Estou fazendo esse vídeo sobre os recentes vazamentos, sobre conversas de procuradores da Operação Lava Jato e do então juiz e hoje ministro Sérgio Moro. Antes de qualquer coisa, eu vejo que tem muito petista atiçado com a possibilidade do Lula sair da cadeia e já afirmo que essa possibilidade não existe. Ainda que, independentemente do mérito, do que tenha sido discutido, do que tenha sido vazado até agora das mensagens dos procuradores e do juiz Sérgio Moro, a análise, o processo que condenou e levou Lula à cadeia passou, foi referendado pelo TRF-4, também foi julgado por todas as instâncias superiores, STJ, STF a suspeição do juiz Sérgio Moro também foi julgada em procedente pelo STJ e pelo STF abre as corpos também negados pelo STJ, pelo STF e mais, o Lula também já foi condenado no caso do sítio de Atibaia que não foi objeto, pelo menos até agora, das conversas que foram divulgadas e ainda é réu em outros N processos se não me engano, mais 8 processos em que o Lula é réu. Então, independentemente do que tenha, do mérito das mensagens, que a gente vai entrar a seguir no vídeo Lula não sai da cadeia, Lula cometeu os crimes que cometeu, está provado nos autos quem leu as denúncias, quem leu o julgamento, quem leu o acolhimento na primeira instância quem leu posteriormente o acórdão do TRF-4, posteriormente as decisões do STJ e do STF tem com bastante clareza a ligação de Lula com o recebimento de propina via apartamento do Guarujá. Agora, continuando, entrando no mérito das falas, das mensagens. Primeira coisa é que estão tentando utilizar, a defesa do Lula agora está tentando utilizar no processo as conversas do grupo de procuradores. Primeiro, que é absolutamente ilegal você quebrar a privacidade, uma prova ilícita, você quebrar a privacidade sem autorização judicial do grupo de procuradores. E segundo, que ainda que alguns procuradores tenham se posicionado contra o PT no grupo, dentro do grupo, o grupo de procuradores no WhatsApp não é nenhuma instituição, não é uma representação do MPF, não é uma audiência de um processo, não é nada oficial. Dentro do grupo eles podem expressar as opiniões que eles bem entenderem. Ali não tem absolutamente nada a ver com o processo, eles enquanto pessoas físicas podem se manifestar ali no grupo de procuradores, que isso não interfere em processo nenhum, eles podem falar qualquer coisa dentro daquele grupo que não é representação nenhuma. O que eles não podem é o posicionamento na denúncia, é posicionamento nos autos, é eles colocarem ideologia, é eles colocarem política nos autos ou na denúncia. E isso não foi feito. Tanto não foi feito que apesar da narrativa de perseguição do PT, nós tivemos denúncias tão graves quanto também contra membros do Partido Progressista, do PP, do MDB, nós tivemos uma denúncia também e até um pedido de prisão preventiva contra o então senador Aécio Neves, o ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha foi pra cadeia, o ex-ministro Genel Vieira Lima foi pra cadeia. Então, membros de diversos partidos foram denunciados, ainda estão sendo julgados, alguns já condenados, alguns presos preventivamente e alguns já condenados e cumprindo pena. Então, não se sustenta de que porque no grupo de procuradores, um ou dois procuradores falaram contra o PT, todo o processo tem um vício formal, tá sob suspeita e a gente tem que anular tudo e soltar o Lula e soltar todos aqueles que foram condenados na Lava Jato. Dentro do grupo do WhatsApp, eles podem falar o que bem entenderem, né? O procurador, dentro do seu foro íntimo, pode ter a opinião que bem entender, pode ter o diálogo que quiser, né? Isso não é crime nenhum. Então, efetivamente, o que é que pode ter algum problema? A conversa do procurador Deltan Dallagnol com o então juiz Sérgio Moro e é nesse ponto que eu vou entrar agora. A Lomã, né, a Lei Orgânica da Magistratura, que é a Lei Complementar 35 de 14 de março de 1979, diz o seguinte, no seu artigo 35, inciso 4º, são deveres do magistrado, deveres, ou seja, não é uma faculdade do juiz, ele deve cumprir isso, ele deve seguir. Tratar com urbanidade as partes, os membros do Ministério Público, os advogados, as testemunhas, os funcionários e auxiliares da Justiça e atender aos que o procurarem a qualquer momento, preste atenção, a qualquer momento, quando se trate de providência que reclame e possibilite solução de urgência. Ou seja, falar com o então juiz Sérgio Moro era uma prerrogativa tanto do advogado como do Ministério Público e daí eu já entro naquela mensagem em que o Deltan pergunta se tem a possibilidade do então juiz Sérgio Moro despachar naquele momento. E aqui eu já começo a quebrar a narrativa, pelo menos as mensagens que foram divulgadas até agora, de que houve com o Luio. Vou ler aqui exatamente qual foi a mensagem. Cara, STF soltou o Alexandrino. Estamos com outra denúncia a ponto de sair e pediremos prisão com base em fundamentos adicionais na cota. Seria possível apreciar hoje? Isso o Dallagnol falando. Moro respondeu. Não creio que conseguiria ver hoje, mas pensem bem se é uma boa ideia. Isso aí não é um direcionamento do processo, pelo contrário. A gente tem o Ministério Público, representado pelo procurador Deltan, está seguindo o artigo 35 da lei orgânica da magistratura, tem um pedido que ele deve fazer urgentemente e ele está solicitando o juiz. E aí fala, mas tem uma interferência. Na verdade não, o Moro na verdade não atendeu ao pleito do Ministério Público. Então não há que se falar em conluio a partir do momento em que, legitimamente dentro da lei, como já prevê a Lomã, um membro do Ministério Público procurou um magistrado, o magistrado disse que negou e falou, olha, hoje eu não vou despachar, mas de todo modo avalia bem se é isso mesmo que vocês querem fazer e aí depois eu vou julgar isso aí. Então já teve, já não teve nenhum tipo de direcionamento. Ele simplesmente negou um pedido para despachar naquele mesmo dia. Aí vamos lá. Em outra mensagem, um mês depois, Sérgio Moro questiona a Dallagnol sobre a iniciativa de recorrer das condenações dos colaboradores. Enquanto o procurador, o Deltan, ele tenta impedir a educação da pena, o juiz Sérgio Moro pensava o contrário. Em uma outra mensagem, que eu vou colocar aqui para vocês, dia 21 de fevereiro de 2016, o Moro sugere inverter a ordem das duas operações que estavam planejadas pelo Ministério Público Federal. O procurador respondeu que haveria problemas logísticos para acatar a sugestão. É comum, né, é muito comum você ter depois das audiências, depois dos julgamentos, depois de procedimentos, reuniões com o juiz, o Ministério Público, com o juiz, o advogado, para falar sobre testes jurídicas, para falar sobre estratégias. Isso é absolutamente comum, então não tem nada de criminoso nisso. E para ainda reforçar o ponto de que não havia conluio, pelo menos, reforçando mais uma vez, nas mensagens que foram divulgadas até agora, no momento que esse vídeo está sendo gravado. O Moro fez essa sugestão de estratégia para o Deltan e o Deltan não acatou, falou que ia ter problema logístico e no final das contas não inverteu a ordem das operações. Ou seja, como é que o Moro estava guiando, como é que ele estava agindo em conluio, se mais uma vez, pela segunda vez, e foram esses dois pontos, os pontos cruciais de troca de mensagens entre o procurador Deltan e entre o então juiz Sérgio Moro, que poderia indicar um conluio. Nas duas, os dois discordaram e o Moro não atendeu o Ministério Público. Ou seja, como é que ele é um... Que conluio é esse, né? Que armação é essa em que um nega o pedido do outro e que um age em dissonância com o outro, né? É um absurdo falar nisso. Então, até agora, o meu posicionamento é bastante claro. Não tem nada que comprometa a Operação Lava Jato. Acho que, nesse ponto, é um dos raros momentos que eu concordo com esse presidente Fernando Henrique. Estão fazendo tempestade em copo d'água até agora, né? Dizem que tem mais mensagens, dizem que tem coisas mais comprometedoras. Vamos aguardar, mas vamos agir com equilíbrio e serenidade, porque estamos em semana de leitura de relatório de reforma previdenciária e de votação de PLN 4. E só interessa quem quer afundar o Brasil a gente atrasar essas votações. Se essas votações atrasarem, não só o presidente da República vai ter que dar calote, né? Em aposentados do INSS, no plano safra e também beneficiários do Bolsa Família, como também coloca a reforma previdenciária fundamental para o país crescer em risco. Isso me lembra muito a denúncia do Janot quando a reforma previdenciária do governo Temer estava prestes a ser votada, né? Quando os privilégios do Ministério Público estavam prestes a acabar, lá sai a denúncia que se demonstrou posteriormente pelo Congresso Nacional mal fundamentada contra o presidente Michel Temer. E aí, depois, o presidente Michel Temer julgado na primeira instância acabou tendo a prisão preventiva e toda a história que a gente já conhece. Mas escolheram o momento da semana da votação da Previdência da mesma maneira que agora para esse vazamento o Intercept escolheu a semana da leitura do relatório da Previdência. O que é perigosíssimo. Não estou dizendo que tem relação de causalidade. Eu estou dizendo que é perigoso e justamente por isso a gente tem que agir com serenidade. Meu posicionamento é o seguinte. Sim, o juiz tem que se manter que o distante das partes da acusação e da defesa e isso é um princípio básico fundamental do Estado Democrático de Direito que muitas vezes não é respeitado. Mas até o momento da gravação desse vídeo o que se divulgou não compromete e não coloca o Ministério Público mais próximo do então juiz Sérgio Moro do que a defesa do ex-presidente Lula. Obrigado. 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 Obrigado.